A noite de São João Toda a gente dançava Aí lá nas pontainhas Todo o mundo brincava Só eu triste chorando Procurava minha amada Onde está Manuela? Onde está Manuela? Ando a procura dela Diga-me de Manuela Diga-me de Manuela Não sou ninguém sem ela Manuela perdi-me com outro rapaz Manuela perdi-me para lhe perdoar Chegou a meia-noite E eu sempre ia procurando Manuela querida Eu por ti sofro tanto Onde está Manuela? Onde está Manuela? Ando a procura dela Diga-me de Manuela Diga-me de Manuela Não sou ninguém sem ela Não sou ninguém sem ela Esta história É verdadeira Procurei-te A noite inteira Manuela Manuela Chegou a madrugada E eu sem saber de nada Manuela E os meus amigos E a todos perguntava Viram a Manuela Viram a Manuela Ando a procura dela Diga-me da Manuela Diga-me da Manuela Não sou ninguém sem ela Manuela, Brasil Com o outro rapaz Manuela, Brasil Para lhe perdoar Manuela partiu Manuela partiu Com o outro alguém Volta Manuela Volta Manuela Sem que não sou ninguém Manuela, Brasil Manuela me mas Vc Manuela, Brasil